O ultrassom morfológico, ele tem também dois momentos de ser realizados. O ultrassom morfológico de primeiro trimestre, onde idealmente se faz por volta de 11 a 13 semanas de gestação, complementar ao estudo obstétrico, além de tudo que se estuda lá, essas duas estruturas são de extrema importância no estudo. A presença do osso nasal e a aferição cálculo da medida da transmocência local. Aqui nessa foto a gente consegue ver bem o osso nasal fetal, nós estamos num corte sagital do polo cefálico do neném, onde a gente caracteriza o osso nasal e faz-se a medida da transmocência local. A presença do osso nasal e a medida da transmocência local dentro de um valor de referência que a gente considera normal são machados que nos tranquilizam bastante e são ferramentas que nos permitem afirmar que está indo tudo bem com menor risco de eventuais cromossomopatias aneuploidias fetais. Então é para isso que se faz o morfológico de primeiro trimestre. A gente colocou essa mesma foto aqui comparando com, por exemplo, uma transmocência nucal aumentada e um osso nasal bastante retraído aqui, bastante pequenininho. Aqui sim é achado suspeito para maior possibilidade de alterações cromossônicas, aneuploidias, cromossomopatias, etc. E na sequência o morfológico de segundo trimestre. Aqui também tem seu momento correto de realização. Aqui a gente ganha mais umas 10 semanas, é por volta de 21, 24. Aí a literatura até muda um pouquinho dependendo da referência, mas é nessa faixa. É o estudo morfológico completo. Aqui é o exame mais demorado da gestação, onde a gente olha simplesmente tudo. Tudo. Você tem que parar no polo cefálico e fazer todo o estudo da anatomia cerebral, ventrículos, pulmão, coração, membros, abdômen, órgãos, falanges, dedos, coluna. Toda parte fetal é estudada. E esse é o exame correto e ideal para se fazer o estudo da genitália. Aqui é o momento que na teoria tem-se a obrigação, o exame, de definir o sexo fetal.